Olha esse aqui, é da hora. Esse aqui é a armadura pra montar de samurai, ó. Pra deixar de enfeite. Vamos ver se é isso mesmo. É, ó. É isso mesmo, ó. Que da hora, hein. Armadura pra você deixar de enfeite em casa. Vários tipos, ó. Uma das coisas que você não sabe, né. O samurai, ele usava isso aqui, ó, né. Esse chifre por causa dos viados, né. Pra acho que confundir com os animais. Ele se escondia e... Se camuflava entre os animais. Ó, tem a pinça, a cola, alicate.